O que que tu tá fazendo, cara? Isso aí que é o cabelinho, né, meu amor? Aí tu molhou o cabelo aí na pia? Foi, pra dar um... Pra dar um talente Pra dar um pra onde agora? Pra não passar o botão pra ir juntar, né? Agora tá um ventinho gostoso, a gente desceu aqui Tá bem movimentado Infelizmente eu tô com um problema ainda de virar a câmera E é muito chato gravar assim Sem poder virar a câmera pra vocês verem Mas... Vai dançar Por aqui já tem umas barraquinhas, uns lugares pra comer A gente vai ver aqui um lugar pra comer Ali já é o início ali das feirinhas, olha Tem até a numeração dos box Box 104, 65 Ainda tá bem organizadinho aqui, ó Com as piscapisca, as coisinhas Tá muito bonito aqui, viu? Gente do céu, vocês não sabem Eu já tava lá Com os meninos E aí me deu um destruço Medonho na barriga E eu tive que vir aqui Pra usar o banheiro Como é que tá? Minha noite Desde que tarde que eu tô assim Já estamos aqui na feirinha E gente, tem de tudo Desde roupas Roupa normal assim, sabe? Dia a dia Roupa de banho Tem muita coisa de artesanato Tem muito daquelas coisinhas, sabe? Castanha Amendoim Essas coisas mais regionais, ó Tem muito Essas coisas pra comprar Pra lembrancinha Tem demais, demais mesmo Sem contar que tem Os barzinhos assim, ó Ao redor Perto Aí Fica muito top assim Porque fica perto de tudo Daqui, ó De onde a gente tá O Cebolinha já tá ali Atrás de pimenta Porque a vida do Cebolinha Comprar pimenta Nessas Nessas feirinhas Que a gente vem E aí Cada uma? Tu vai levar essa Tu nem sabe Eita E uma das barracas Que eu mais fico admirada Mais gosto de passar E observar São essas barracas assim, ó Porque tem uns trabalhos Assim, muito lindo, ó Tudo na madeira Pintado Muito massa de verdade Olha isso Tchau 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 Na verdade Na verdade Hoje eu tô tomando Um suquinho Que eu nunca tomei Na minha vida Esse aqui, ó Mamão Com laranja Nunca tenho tomado Gostei, inclusive Você banha já Foi fazendo Um táquio Com salsicha Vou com bole É aqui dali Nunca comi Aqui dali Não O Rony já tá aqui Também Num pãozinho Com salsicha E agora eu vou comer Os cuis Com ovo Com ovo Agora Uma mocinha também Faz tapioca Na hora Tô pensando aqui, hein Tô pensando seriamente Se eu vou ali A Mami já trocou De roupa de novo Já coloquei outra aqui Vamos ali Procurar o que fazer Vamos procurar Uma outra praia Pra gente passear Ver se tem uns passeios Um negócio ali Pra fazer Se a gente conseguir Eu mostro pra vocês Que é que vamos Aprontar por aí Outro negocinho Que o Cebolinha pediu aqui Esse daqui é exclusivo Pra ele Que eu não gosto muito Mas eu vou me dar O A liberdade de provar Pelo menos É o que Nesse daqui? Seu que é de camarão? É, camarão crocan Com panada Sei não Mas tá aí Outra coisinha Não lembro se eu falei Pra vocês Nos outros estalários Mas o lugar Que a gente está aqui Em Pumbuco É no Chico Caranguejo Gente, é muito conhecido Muito falado, né E aí eu tava só Na parte da praia E eu não tinha Entrado Aqui pro espaço Onde tem Outras coisas Outros restaurantes E eu gostei demais Gente, muito legal Aqui dentro Tem vários espaços Com várias É como se fosse Vários restaurantes Eu acredito Que seja tudo O Chico do Caranguejo Só que com espaços Diferentes Eu não sei direito Não Porque eu cheguei Faz pouco tempo E a gente só entrou Aqui porque Eu vim usar o banheiro Mas aí a gente aproveitou E conheceu Essa parte aqui de dentro Tem até um parque Aquático ali Que eu nem tinha visto Gente Se a gente Tivesse visto antes Talvez Você quisesse Tomar banho, hein Com certeza Eu ia pra ali E ia ficar igual Peixe Ali dentro da piscina Peixe Ó gente Como é aqui dentro Ó Primeiro que eu já adoro Esse bichão aqui É um caranguejão É do tamanho do mundo Sou frágil É Realmente, né Quem é que quer subir Aí em cima Ó E tem Na verdade Eu já entendi Como é aqui Tem a parte De vários restaurantes Ali tem ali Ice Chico Ali tem Chico Churros Então eu já entendi Como é o babado aqui É tudo Chico do Caranguejo Mas tem Cada cantinho Tem uma coisa diferente Pronto Já entendi Como é o babado aqui E gostei Inclusive Pois é, gente Aí ali, ó Tem o parque Eu vou ali mostrar pra vocês Não quero não Tu quer? Pode tomar aí um sorvetinho Eu quero do seu Eu não quis um sorvetinho, gente Porque Ele comprou E o Rony comprou Aí eu pego Aí eu pego dos dois, entendeu? Ó Tá vendo, ó Eu mandei ele dar uma mordida primeiro Gostoso Gostoso Açaí do Chico É tudo do Chico É, então É isso que eu falei É o nome do espaço Tem um E dentro É como se fosse As lojinhas Entendeu? É isso aí É Agora vamos provar aqui o Picolé do Rony aqui Vamos lá Até picolé do Chico ali, ó Não, pra dar umas mordidas aí Não, como é assim Rapaz, bicho é ruim, viu? A primeira mordida, gente Não sai o leite incondensado, entendeu? Por isso que fica todo mundo brigando Ó Não sai nada Que bom também Ó Olha que bonito Pessoal tomando banho Tanto adultos Quanto crianças também Então É bem tranquilo Como vocês podem ver Ó Tem um escorregador também